do Buda e da agora ex-esposa, senhora Calabreso, e agora a treta entre Davi e Luísa Brunet. Não somente Yasmin Brunet e a treta dele, agora a Luísa Brunet também é uma pá de treta pro Davi. Por quê? Por quê? Porque o Davi chamou a filha dela, a pequena jovem aí, Yasmin Brunet, de inútil. Eu queria muito, mas muito mesmo, ouvir que diabo que aconteceu sobre isso. A pequena adolescente barra jovem, de 35 anos, Yasmin Brunet, não tinha arrumado uma treta tão grande como essa. Antes ela arrumou a treta com o Comitê Olímpico, na época das Olimpíadas, quando ela estava com o Medina, com o Medina, e agora ela conseguiu, é uma treta maior ainda, que ela acabou se envolvendo aí, que foi com o Davi, com a torcida do Davi, mas o Davi também, de certa maneira, acabou causando essa questão. Ontem à noite, depois da... na hora da formação do Paredão, o Davi atendeu... foram todos os Big Phones que o Davi atendeu, né? Eu acho que ele só não atendeu um, que foi um que a Lani atendeu, né? Eu acho que foram seis, ele atendeu cinco, foram cinco, ele atendeu quatro, algo assim. Ele atendeu praticamente todos os Big Phones, inclusive o Big Phone que colocou ele no Paredão. E aí, assim, além dele estar no Paredão, tinha um ponto positivo ali, talvez, que era dar um contra-golpe. E ele deu contra-golpe na Yasmin, só que, para justificar esse contra-golpe que ele deu nela, ele disse assim, não, vou puxar a Yasmin porque ela é inútil aqui no jogo, não faz nada, não é uma pessoa importante aqui. E essa maneira, como ele falou, muito enérgica, muito direta e reta, acabou causando ânimos, exaltando ânimos de bastante gente da torcida, do público de casa, mas também da família e, especialmente, da mãe da Yasmin Brunet, a Luísa Brunet, que foi nas redes sociais reclamar disso e até considerou, de certa maneira, criminoso a maneira como que o Davi se colocou diante da filha dela, chamando ela de Núdia, né? Fez alguns posts, né? Não sei se a produção tem os posts... Ah, aí, ó, tem os posts... Ela fez... Foram três posts, né? Com alguns recortes de matérias, de opiniões da internet, mas também da questão jurídica ali, né? Falando que o Davi cometeu injúria com ela. Vamos começar por esse print que já está aí na tela, né? Que ela fez um print do Google, né? Falando sobre o que era, o que queria dizer a palavra inútil. É que está muito pequeno aqui pra mim. Isso, isso. Ó, inútil. Adjetivo de dois gêneros. Que não tem utilidade, serventia, préstimo. Não tem informação. Que não vale a pena. Que é baldado. Um frutífero. Aí ela foi colocando, né? Eu acho que cabe bastante tudo isso aí que falou sobre a Yasmin Brunet. Obviamente que eu não estou falando dela como ser humano aqui fora. Estou falando dela como jogadora dentro do programa, né? Eu acho que cabe perfeitamente que tudo que foi dito aí, o print que a mãe dela colocou, eu acho que assim, não poderia ser mais objetivo com tudo o que ela não representa dentro do jogo. Que inclusive a própria dona Yasmin Brunet disse que está torcendo pro Matheus e não pra filha. Então assim, quem sou eu pra discordar de Yasmin Brunet? Estaria torcendo pro Matheus e não pra própria filha dela? Então realmente, eu queria trazer um outro ponto. Ainda temos outros prints pra mostrar. Mas o ponto é, a própria TV Globo, gente, colocou como opção pro pessoal de casa votar, né? No Sincerão. Qual é o adjetivo que vocês querem? O pessoal de casa votou e era inútil. E a Yasmin foi colocada como inútil em dado momento. Não sei por quem, não lembro, porque tem tempo que aconteceu isso. Mas eu tô falando... Por que eu tô trazendo isso? Porque o próprio programa pediu pra que esse adjetivo fosse colocado em alguém, em um Sincerão. Então assim, ah, pelo amor de Deus, é muito mimimi, né, gente? Ah, pelo amor de Deus, vai ficar chorando até quando? Vai ficar chorando com essa besteira aí até quando? Realmente, não dá pra entender o porquê que a Yasmin Brunet pegou tanto... Assim, até dá pra entender. A gente, eu acho que tá mais do que óbvio, né? O porquê que isso tá acontecendo. Tão querendo cancelar o Davi de qualquer jeito. Não estão querendo que o Davi seja campeão. Não estão querendo que o Davi de forma alguma almeje a linha final. Sendo que todo mundo sabe que ele é o grande favorito. Por mais que tenha gente que fale que o Davi é planta, que o Davi não tá fazendo nada ali dentro do jogo. Ao meu ver, ele é alvo de todo mundo. E exatamente por ele ser alvo de todo mundo, ele é uma peça importante do jogo que vai desmoronar o jogo inteiro se ele sair nesse paredão de amanhã. Gente, caí aqui novamente. Hoje está uma loucura, né? Mas concordo com o que o Ítalo disse, né? Eu peguei aqui o comecinho de que a produção usou esse mesmo adjetivo, né? Então acho que escalar dessa maneira, né? Como falar que foi criminoso, que vai colocar ele... Vou usar o português, claro, né? Botar o Davi no pau, acho que não precisa disso. Aí esse segundo print que ela fez, Ela disse o seguinte, né? A inútil, né? Ela colocou um perfil de fofoca, um print repercutindo essa fala do Davi. E aí ela colocou a defesa da própria filha, né? A inútil, uma mulher forte, independente, inteligente, com autoestima, autonomia econômica e emocional, Incomoda o menino e alguns homens também, Pois este não seria o papel da mulher. Sempre tentam nos oprimir, julgar e desmerecer com adjetivos. Eu acho que, assim, está escalando demais. Não precisa dessa coisa, assim, bélica, né? Dessa questão mesmo, né? Esse assédio jurídico. Esse assédio jurídico. Acho que esse que é o termo. Exato. O Ítalo tem o dom da palavra, né? É uma coisa, assim, é um assédio jurídico mesmo, né? Que está acontecendo. Porque não precisa, é um programa de televisão, é uma gincana, uma palhaçada. É claro, né? Que vale muito dinheiro, visibilidade, né? Mas, assim, como você bem disse, eu acho que você deu o melhor argumento. A própria Globo, a própria produção do programa, usa esse termo, né? Essa expressão, essa palavra. Pra que os participantes se provoquem ali, né? Dentro do programa, né? Em muitas dinâmicas, né? Em muitas temporadas. Inclusive, alguns participantes até evitam, né? Tentam dar uma mascarada, né? Nessa coisa. Ah, não, não é inútil. É que é planta. É que não aparece muito e tal. Mas aí, na hora que um participante enche a boca pra usar mesmo essa expressão, aí acontece, né? Todo esse auê aí, né? Um auê desnecessário, um auê de realmente uma pessoa que, ao meu ver, não sabe lidar com o fato da Yasmin estar dentro de um jogo e ser confrontada. Ela vai ser confrontada. Ela vai ser criticada. E é uma palavra, gente. É uma palavra que a própria Globo usou e eu queria aqui, inclusive, pedir pro pessoal que tá acompanhando a gente se inscrever aqui no canal. Essa audiência maravilhosa nessa tarde de segunda-feira, dia 4 de março. Amanhã é o dia da eliminação. Daqui a pouco a gente tem votalhado. Deixar um beijo pra Sônia Agostinho que tá sempre com a gente. Deixou uma boa tarde aqui pra gente. Olha, Lauzene Marques fora Michel. Nossa sócia, Sônia, né? Sócia demais, sócia demais. Luzene Marques falou aqui fora Michel. Ana Maria também fora Michel. Luzene Marques, Lucas não tem vergonha na cara e a situação do Calabreso com a esposa. A gente colocou, inclusive, aqui uma enquete perguntando o seguinte. Davi deve ser punido por chamar Yasmin de inútil? Você pode votar aqui na nossa enquete. Deixa um beijo aqui também pra Nida Santos que tá aqui votando fora Michel. Luzene Marques falou o seguinte, olha. Sobre a esposa, né? dessa situação que a gente acabou de falar. Luzene Marques falou o seguinte, ela está vendo como o Davi trata a Isabelle. Ela viu o marido dela como o Lucas e está fazendo na casa. Isso é bem vergonhoso pra ela que é casada com o Lucas. A Luzene falando da situação do Buda, né? Com a esposa. A esposa aí do Buda que já tem mais de quase 2 milhões de seguidores já. Muita coisa já. Nobre Disco Clube tá falando aqui fora Michel. Ivan Luiz. Na verdade, os próprios ADMs tiram foco do Davi que é bom pra ele. O Davi só ganha mais força. Mas esse Buda, na verdade, é igual um água de chuchu, né? Mostra sem graça ali pro jogo. Camila Souza também, fora Michel. Quem mais? Letícia S. Ramos, que é outra sócia nossa daqui da gente. Falou que o Carelli não dorme no ponto. Letícia, sócia também. Sócia demais aqui. O Carelli não dorme no ponto. Já tá seguindo ali a senhora Calabreso, né? Já aí pra colocar em algum reality. O que mais? O Ivan Luiz falou aqui o seguinte, ó. Fez um questionamento aqui. Vamos lá. O Davi mentiu, chamando a Yasmin de inútil. A mãe do Medina nunca esteve errada. Olha aí, ó. Mais uma treta sendo colocada na roda, né? Mais uma treta sendo colocada na roda. Mas, gente, realmente, essa treta, ao meu ver, pesou muito a mão a Luisa Brunet. Ela tá tratando o Davi como se o Davi fosse um criminoso, sendo que o Davi foi criticado pela Yasmin de formas muito mais pesadas. O Davi foi chamado de psicopata, foi chamado de um monte de coisa ruim lá dentro. E a gente não viu em nenhum momento a equipe do Davi falando que ia processar a Yasmin. Inclusive, eu acho que, em alguns casos, até deveria ter ameaçado, hein? De processar. Então, duas coisas. Primeiro que você, na hora que você tava lendo os comentários, e você bem disse também, né? Você disse e um... Essa imagem é ótima, né? Já cortou todo o meu raciocínio, já, né? Luisa Brunet, depois da expulsão da Vanessa Camargo, postou essa imagem no Instagram, falando que a torcida agora é do Matheus. Olha aí. E aí, todo mundo falando, né? Na internet, mulher, mas e a sua filha? Você não vai torcer por ela? Então, é aquela coisa. O Davi não estava errado, o Davi não errou. Yasmin, no jogo, é uma inútil, não aparece, é uma planta. Tanto que a própria mãe dela prefere torcer pro Matheus. Mas o que eu ia dizer, na verdade, né? Antes de aparecer essa imagem maravilhosa, é que, como você disse, os ADMs, né? Então, entenderam, de certa maneira, o jogo do Davi também, de que todas as situações, mesmo que o Davi não esteja envolvido, eles conseguem envolver o Davi de uma maneira com que ele seja, né? Se sinta, tenha percepção de que ele está sendo perseguido, de que ele é o protagonista daquela determinada situação, e até mesmo na maneira como se defende, né? Se defende a imagem do Davi de acordo com a fala e com a situação de outras pessoas ali dentro da casa. Acho que é importante a gente lembrar também sobre aquela treta antes da Vanessa ser eliminada, que começou, né? Da Yasmin, com a Alane, por causa de Estaleca, e aí foi escalando, escalando, e virou uma briga da Vanessa com o Davi. Não era uma situação ali no primeiro momento de protagonismo dos dois, né? Especialmente do Davi, mas ele soube também, de certa maneira, conduzir de que fosse uma situação que ele pudesse protagonizar. Então, acho que está em sintonia. A gente vê que está em bastante sintonia, né? A questão dos ADMs, mas também dos participantes ali dentro da casa. Essa questão dos ADMs virou muito... Assim, a gente percebe que, dependendo da estratégia de jogo, às vezes o ADM jogando aqui fora é mais importante até que o participante lá dentro. E eu dou exemplo até da própria senhora Calabreso, né? Porque a jogada que ela fez agora dessa... Gente, eu estou falando, é marketing. Eu não acho que eles vão separar. Eu não acho que ela vai largar ele. Eu acho que ela vai voltar para o Calabreso, tá? Eu estou falando isso aqui porque eu acho que isso é tudo marketing. Mas já falei aqui, olha aí, a torcida da Yasmin Brunet para o Matheus, né? O Matheus aí... Da Luísa, da Luísa. É, da Luísa, exatamente. Eu acho, assim, perfeito, uma maravilha esse print. Eu acho que tem que entrar para o hall da fama da internet. O Big Brother, assim, já entrou para a história a temporada desse ano, justamente porque a mãe da Yasmin Brunet declara voto aí em uma pessoa que, inclusive, né? Assim, de certa forma, é rival, né? É rival... É aliado do Davi, né? Aliado do Davi, exatamente. Esse é o ponto total. Não sei se realmente ela esqueceu que a filha dela estava lá dentro ou se é uma torcida além da torcida para a filha. Realmente eu não consegui entender esse ponto aí. É, deve ser. Não sei, vai que... Sei lá, vai que a Alane... Vai que a Alane... A Alane, não. Vai que a Deniziane não quer um relacionamento mais com o Matheus e talvez seja nesse sentido, assim. Ah, minha torcida é para o Matheus e a Yasmin ficarem juntas e tal. Pode ser isso também, né? Eu acho que é mais fácil chover dinheiro, tá, Gui? Porque realmente eu não vejo... É, o ranço, né, que deve estar... É, eu realmente não consigo imaginar isso acontecendo. Mas, Gui, vamos girar aqui o nosso papo aqui na fofoca. Lembrando para o pessoal de casa que esse é o momento. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que a...